E olha, olha que legal! Estamos de volta em poucos minutos, segundos... Poucos minutos, segundos... Falando de unidade de medida, a gente trabalhou na aula de número 7, foi muito legal porque a gente fez um estudo aí, desde a história lá onde se media com jardas, com polegadas, palmos e tudo mais, fizemos um estudo sobre as polegadas da TV e explicamos também as transformações de unidade, que é isso que mais pega, tá? A gente precisa aprender a transformar unidade para não passar trabalho lá na frente, tá certo? Beleza! Vamos revisar? Vamos! Vamos lá, então! 7.2! A gente estudou o sistema internacional de unidades chamado de SI. Vamos lá! Comprimento. Nós trabalhamos a questão do comprimento e falamos que no comprimento a unidade fundamental é o metro. Só que, além do metro, nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, que são unidades maiores que o metro. E também temos o decâmetro, o centímetro e o milímetro, unidades menores. E na aula nós destacamos também quando ou a necessidade que temos de cada uma delas. Por exemplo, para medir grandes distâncias, vamos usar valores maiores que o metro, certo? E distâncias menores, unidades menores que o metro. Aqui é o mapa mental, né? Que fez um estudo das unidades do sistema internacional. No tempo, o que tem de referência é o segundo, né? Já para a massa, é o quilograma. Nós, na aula, fizemos como referência o grama por conta da centralização, porque ele fica no centro. Mas no sistema internacional de unidades de medidas, o SI, quem é referência é o quilograma. Aí tem outros, né? Tem outras também situações que a gente trabalhou mesmo na aula comprimento, tempo e massa. Mas aqui tem a temperatura, que é medida em Kelvin, tem também a corrente elétrica em ampere e algumas outras situações que são utilizadas no SI, tá certo? Mas aqui mais um mapinha mental aí, aqui já mais produzido, né? Já mais computador. Esse aqui é a mão livre, olha que bacana. Bem legal, até fez uns desenhinhos referente a cada situação. Gostei, gostei. Gostei também. Aqui já um mais aperfeiçoado, mas também está tratando do nosso sistema internacional de unidades, o SI. Ele tem sete unidades de medidas básicas, baseadas nas grandezas físicas fundamentais. Olha lá, a gente já viu, né? O metro, o quilograma, o segundo. Aí o Kelvin, o ampere, o mol e a candela, né? Isso. A partir delas criam-se outras derivadas, como a força, velocidade, aceleração e outras. E se você quer uma dica, guarda essa tabelinha, porque nas aulas de física, elas vão ser muito, mas muito útil mesmo. E aí falamos sobre as conversões, lembra? É, isso mesmo. A gente tem como fazer uma tabelinha para fazer as conversões, a mudança, a transformação de unidade de medida. Aqui tem, o aluno achou melhor fazer aquela parte de multiplicar por 10 ou dividir, né? Tanto para massa, quanto para volume, quanto para comprimento. Aqui tem medida diária também, de volume e tudo mais. A gente já acha melhor usar a nossa tabelinha, né? Que vai e vem na tabela e fica bem mais tranquilo, sem se preocupar com o que tem que multiplicar, com o que tem que dividir. Mas aqui a gente trouxe esse exemplo para vocês também. Uma coisa interessante, né? A gente sabia que um metro cúbico, por exemplo, vale... Mil litros. Mil litros, né? E um centímetro cúbico nessa conversão, então, vale... Um ml. Um ml, né? A tonelada vale mil quilos, a gente já falou, né? Quilogramas para vocês. E tem aqui também de velocidade, ó. De metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. Certo? Beleza, certinho. Então, com esse mapa mental, você pode fazer o seu, como sempre a gente está dizendo. A gente traz aqui exemplos de mapas mentais, mas que o mais bacana, mesmo, é você aí construir o seu, para ficar mais fácil os seus estudos. Tá certo? Beleza. Agora, vamos de atividade de sala? Vamos. E já, já a gente está de volta. Vamos lá. E tem uma musiquinha que a gente sempre cantava, né, professor Maurício? Atividade de sala está te enlouquecendo, joga a dúvida para o alto, vamos resolvendo. Atividade de sala está te enlouquecendo, joga a dúvida para o alto, vamos resolvendo. Prof. Lúcia vai te explicar, Prof. Prof. Maurício vai te ensinar, vamos lá, gostar, né? Sabe, vou, dá aquela animada para a hora das resoluções, tirar as dúvidas, né? Joga para o alto, vamos resolver, vamos resolver. Mas não dá para jogar tudo embora, não é? É para jogar e resolver. Resolver a dúvida, jogar a dúvida para o alto e botar para resolver. Vamos lá, então. Questão de número 1, vem com a gente, olha lá. Em muitas situações do dia a dia, falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Será que isso realmente é verdade? Será? Não tenho tempo. E aí, quantos minutos tem um dia? O que a gente precisa fazer para ter ali? Bom, a primeira coisa é entender que um dia, se ele está falando de minutos, eu preciso trazer o dia para uma certa relação que envolva minutos, né? 24 horas, pronto. Um dia, 24 horas. E uma hora? 60 minutos. Uma hora, 60 minutos. Ah, então um dia tem 24 vezes 60 horas? O que vocês acham? Ou minutos? Minutos. É. Então, o que a gente precisa fazer? 24 vezes 60? 24 vezes 60, a gente vai chegar à conclusão de quantos minutos tem um dia? Isso. Muito bem. E aqui a gente pode fazer primeiro 24 vezes 6, né? Isso. Vamos lá. 4 vezes 6? 24. Vai? 2. 2 vezes 6? 12. Com 2? 14. 14. Ou seja, acrescentamos um zero. Então, um dia tem 1.440... Minutos. Minutos. Olha que legal, né? E agora a pergunta é, quantos minutos você já entendeu? Nossa. Aí é com você, né? Cada um vai ter uma resposta diferente aqui, tá certo? Então, vamos ver o da professora Luz, né? Não, vamos ver o seu. Eu não quero, não. O meu bem vai ficar muito fácil, porque não é inteiro. É? É minutos? É. É 40 inteiro. Ah, quero... Vezes 4. Esse aqui é o quê? 1.440 vezes 4, não é? Minutos? Isso é um dia, pessoal. É um dia? Ah, não é misericórdia. É 40 anos, professor Maurício, vezes seus 365 dias do ano, aí sim, vezes 1.440. Pode fazer conta. Pode fazer conta. Aí é com você, é quantos minutos você já viveu, então para de dizer que você não tem tempo, porque tempo tem de sobra. Basta você saber organizar o seu tempo. Então, para eles resolverem, é muito simples, né? É só calcular a idade. Vamos lá. Professor Maurício tem 40 anos? Isso. O dia que eu chegar lá, eu quero saber como é. Tu me conta quando eu chegar nos 40? 40 anos, né? Quantos dias tem cada ano? 365. Então, temos que multiplicar os 40 anos por 365? Isso. E depois... Esse resultado que der aqui, a gente vai multiplicar por... 1.440. E aí vamos baixar os minutos. Isso. Faça você aí a sua representação aí do quanto você já viveu até hoje, quantos minutos, tá bom? Beleza? Vamos de questão número 2, olha lá. Quais são as unidades de medidas de tempo, comprimento e massa no sistema internacional de exemplos de cada uma. E massa, né? O tempo. A unidade de referência é o? Segundo. Por exemplo, eu andei hoje 3.600 segundos. Pode ser? Durante 3.600 segundos. Para comprimento. Qual é a unidade de medida? Metro, né? Aí a gente também pode ter uma referência aí de 15 mil metros. Um exemplo. E para massa? Para massa é quilograma. Isso. A gente trabalhou com grama, mas no SI a unidade de referência é o quilograma. Então a gente tem aí 10 quilogramas de algum produto, né? Então são os exemplos aí. Simples assim, tá? Só pra gente relembrar quais são as unidades de referência no sistema internacional, tá bom? Beleza. Vamos para a questão de número 3? Vamos lá. Realizando a soma abaixo, o resultado em metros é... Olha só, deu a indicação aqui, que é em metros. Mas eu posso somar 2,4 quilômetros com 82 hectômetros com 125 decâmetros? Não, tem que estar com a mesma unidade. Tem que estar com a mesma unidade? Isso. Então a gente vai fazer a tabelinha, pode ser? Aham. Ah, então o primeiro passo é transformar tudo em metros. Então vamos lá. A nossa tabelinha é quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Depois decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Vamos lá, vamos transformar então. Eu tenho 2,4 quilômetros, então a vírgula tem que ficar aqui. 2,4. Eu quero chegar tudo em metros. Zero, zero. Zero, zero. Então eu fiquei com 2.400 metros. Mais 82 hectômetros. Então eu coloco 2 e 8, né? E quero chegar em? Metros. Metros. Então temos aí 8.200 metros. Mais 125 decâmetros. Isso. Bota o 5 aqui, o 2 aqui, o 1 aqui, né? E o 0. E completa com 0. 1.250. Então agora basta somar 2 e 400 com 8 e 200. Vai dar 10 e 600. 10 e 600. Então com isso a gente já tira A, B, C, né? Isso. Somando 10 e 600 com 1.250. 11, 850. 11, 850. 11.850. 1.850. 1.850 metros. Beleza? Então primeiro a gente transformou as unidades, transformou tudo para metros. Essa parte aqui não precisou, né? Não foi utilizada, poderia ter sido, mas não usou. E usando a tabelinha a gente vai fazendo essa transformação de maneira bem simples e bem tranquila mesmo, bem facinho. Beleza, beleza? Beleza. Legal, né? Até aí tudo bem? Uma vez a gente aprendendo a transformação de unidades vai ficar bem fácil até na física, tá? Vocês vão ver que vocês vão ter bastante facilidade lá na frente. Vamos para a questão número 4? Se liga no Enem, qual é a pergunta? Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Letra A. A primeira medida que ele quer em metros é a distância entre os eixos dianteiro e traseiros desse carro. E a segunda medida, letra B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto, também em metros. Ah, na letra A a gente tem em milímetros, né? 2.300 milímetros. Isso. A distância entre os eixos. E lá na B a gente está com ela em centímetros, né? Em centímetros. Ele quer tudo isso em? Metros. Metros. A gente pode fazer a tabelinha? Pode. Vamos lá, então? Então a tabelinha aqui a gente está com milímetros e centímetros. Então vamos fazer do metro para frente, né? Isso. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. É DM. Ah, e toda vez eu coloco uma letrinha a mais, não tem problema, melhor sobrar do que faltar, né? DM. Isso. Beleza, beleza, então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui a 2.300 milímetros. Então 2.300, o zero que termina aqui, né? 2.300. Então ficamos aí com o metro, temos que colocar uma vez, né? 2,3. 2,3 é a primeira medida. Já achamos a resposta. Já, de cara já sabemos que é a letra B. Mas vamos transformar a próxima. É 160 centímetros, né? Então 160 centímetros, a gente vai colocar o zero aqui, o seis aqui, vai indo para frente até chegar no metro, que vai ser 1,6 metros. De cara a gente já confere que é a letra B. Certinho? Certinho. Uma vez usada a tabelinha, no anterior aqui eu também coloquei uma letrinha a mais, tá? Não tem problema, a gente arruma, né? D, M. Muito bem. Certinho? Beleza, beleza. Transformação de unidades, tá no papo? É muito tranquilo, muito fácil. É só se basear na tabelinha. E aí é um detalhe importante, olha só. A tabela, e aí é um ponto que precisa ser bem observado. Porque eu vou completar essa tabela usando de onde eu estou e onde eu quero chegar, certo? Quando o número que eu chegar no final, sobrar muito número, tem que ficar todo naquela mesma casinha. E no caso contrário, se o número começou lá, igual fizemos aqui, 23 decímetros, né? Aí eu coloquei o 2, o 3 aqui, o 2 tem que ir lá pra trás automaticamente? Isso. Cada número numa casinha. Salvo engano, quando terminou lá no quilômetro, não tem mais nada. Aí a gente pode colocar os números todos na mesma casinha. Mas fora isso, tem que ser um em cada um, tá? Espaço vazio, sempre zero. Zero. Vamos lá estar com zero. Tanto pra direita como pra esquerda. Isso mesmo. Pra frente ou pra trás. Beleza. Pra quem acha o meio assim, não sei o quê, e prefere usar aquela do mapa mental, que vai multiplicando, vai dividindo, é só você lembrar que a unidade fundamental é como se fosse da aula passada, da aula 6, como se fosse lá a questão dos números inteiros e dos decimais. Da unidade fundamental pra trás são os inteiros, é 10 vezes maior, 100, 1000, unidade, é dezena, centena e milhar. 10, 100 e 1000. Pra baixo são os decimais, os décimos, centésimos, decimais, centesimais e milesimais. Então dá pra usar também essa associação, mas é importante que você saiba a tabela, porque é muito mais fácil, é muito mais prático. E brincando com os números? E os gatos e os ratos, como é que ficou aquela história toda? Eu acho que os gatos acabaram todos os ratos e não tem mais tempo pra nada. Acabou o tempo? Vamos lá então, teste de raciocínio lá na telinha. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levarão 100 gatos para matar 100 ratos? Bom, existe uma coisa aqui muito prática, não é porque olha só, 3 gatos matam 3 ratos. Significa que cada gato mata um rato? Cada gato mata um rato em 3 minutos. Então ele demora 3 minutos pra matar um rato. Isso. Como a gente tem 100 gatos para matar os 100 ratos, também vai continuar um gato pra cada rato, né? Um gato pra cada rato. Então vai levar os mesmos? 3 minutos. 3 minutos. Coel, coel, coel. Levará 3 minutos, porque cada gato mata um rato em 3 minutos. Então como a gente tem a mesma quantidade de gatos para ratos, a quantidade de tempo é a mesma. Cada gato se preocupou em matar um rato. E aí, deu certo? Mas eu acho que ele demora muito porque ele fica ali, ele fica um tempão olhando, apreciando e brinca, e dá uma patadinha assim de leve, só pra ver se o rato fica mais animado, eu não sei. Olha aí, né? Conseguiram essa? Essa aí é boa, tá? Chega em casa hoje, já chega testando aí famílias, amigos. E se nós tivéssemos mil gatos pra matar mil ratos? 3 minutos. 3 minutos também? Se tiver um gato pra cada rato, o tempo é o mesmo, pessoal. Gostaram? Boa nossa aula, então, de transformações de unidades. Faz o cálculo lá de quantos minutos você já viveu até hoje. É só multiplicar o seu, a sua idade, né? A quantidade de anos que você já tem pelos dias do ano, que são 365 dias, e multiplicar por 1.440, que a gente já sabe que é o que tem de minutos em um dia. Aí você vai chegar aí à quantidade de minutos que você já viveu. E não arruma desculpinha pra dizer que não tem tempo, porque o tempo tem. Precisa você aprender a organizar o seu tempo. Certinho? E é legal, porque, olha só, estamos na aula 7, e aquela matemática que assusta de fazer conta, fazendo até agora nada. Tá leve, tá leve. Mas começamos, olha só, se você parar pra reconstruir, nós já temos um relato histórico do surgimento dos números, agora relato histórico sobre a questão das medidas, aí entrou umas operaçõeszinhas de transformação, quilômetro, metro, decâmetro e tal, que são coisas importantes mais pra frente. Essa aula 7, eu até anoto no caderno aí, aula 7, você vai usar na física, geografia, razão e proporção, você sempre vai estar precisando dela. E como vai estar no canal, salva, você já deixa anotado aí. Chegou na física, precisou, aula 7, assiste de novo, beleza? Verdade, verdade, boa dica. E outra coisa importante, né? Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar conjuntos, teoria dos conjuntos. Ah, então vai começar agora a organizar mesmo aqueles... Agora a gente precisa organizar essa história de todos esses números, né? De alguma forma. É, até porque nós falamos de números no sentido geral, né? Nós não falamos de conjuntos numéricos, falamos do número. Apareceu um número, apareceu um sistema indo-arábico, um sistema romano, mas nós sabemos que o sistema indo-arábico depois foi transformado em um sistema de numeração mesmo. E aí tem vários números nesse sistema, organizados em conjuntos, em grupos. É, precisamos organizar isso melhor nos conjuntos, né? Então, aguarde e confira na próxima aula que tem mais por aí, tá? Por enquanto, ficamos por aqui daquele jeitinho. Um beijo no coração, até a próxima aula, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?